E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, eu tô aqui pra responder mais algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Twitter, beleza? Com a hashtag LipãoRespondeMaluco E valeu galera, todo mundo que gostou lá do último vídeo que eu fiz de perguntas e respostas, né? Que eu acho que foi lá no nosso especial de 600 mil, beleza? E se vocês querem que eu faça um LipãoResponde3, beleza pessoal? Não se esqueçam de clicar ali no joinha, beleza? Que é nóis! E pessoal, separem então algumas perguntas no Twitter, são perguntas relacionadas a jogos e também ao canal Então eu acho que vocês vão gostar, ok? E a primeira pergunta que me fez foi o Rikizão, maluco! Olha só a pergunta do Rikizão, mano! Lipão, qual jogo marcou a sua infância? Então pessoal, um jogo que marcou minha infância até hoje eu me lembro foi o Test Drive 4, pessoal! Olha só aqui a capinha do jogo, tá ligado? Eu me lembro que esse daqui foi um dos primeiros jogos de corrida que eu joguei no PC, tá ligado? E eu me lembro que eu pegava um... eu acho que era um Mustang? Alguma coisa do tipo e acelerava todas! O gráfico do jogo era muito ruim, né? Só que na época que eu jogava, eu achava um negócio sensacional, saca? E sem dúvida alguma, esse foi um dos jogos assim que... foi um dos jogos, né? Que mais marcou a minha infância, pessoal! E eu me lembro que daí quando eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, eu acabei jogando bastante o WYD Que era um jogo, assim, de RPG online, né? Pessoal, da ONGAME Que até hoje eu tenho boas lembranças, pessoal, desse jogo, beleza? Então, foram dois jogos assim que me marcaram bastante, pessoal O Test Drive e também o WSunday, né? Que foi um jogo de RPG E a próxima pergunta de hoje é do Gigo E olha só o que ele me perguntou Lipão, qual jogo você sentiu mais medo? Então, pessoal, um dos jogos que até hoje eu me lembro que eu... Sei lá, mano, fiquei com muito medo Foi o Fear 1, eu acho que foi o Fear mesmo 1 ou 2, alguma coisa do tipo Isso daí já faz muito, muito tempo mesmo, pessoal E foi um amigo meu que falou assim pra mim Pô, instala o Fear no teu PC, apaga as luzes e jogue Que eu acho que você não vai sentir medo Só que ele tava enganado, mano Porque eu me senti com muito medo mesmo Eu me lembro que no primeiro obstáculo que veio Apareceu uma sombra na minha frente, pessoal Que o jogo é hard, mano Hardcore mesmo E depois, pessoal, eu nunca mais, assim, joguei Alguma coisa que me deixou com muito medo Porque eu nunca fui muito fã desses jogos, assim, tá ligado? Então, um dos jogos que eu me lembro que eu senti medo mesmo Foi o Fear, pessoal Se alguém jogou o Fear, me fala aqui embaixo, beleza? Próxima pergunta, então, pessoal É do Jonathan Rodrigues Olha só o que ele me perguntou A Rockstar falou que vendeu mais de 45 milhões de cópias De GTA V E já pensa no GTA VI Na sua opinião, o que deveria mudar? Então, velho Eu sou meio suspeito pra falar alguma coisa No que deve mudar Porque eu não tenho muita noção, assim, velho O que pode ser adicionado no GTA VI Eu acho que uma das coisas que a Rockstar jamais pode tirar do jogo É o modo criador, né, pessoal? O modo criador simplesmente inovou muito, muito o GTA E a Rockstar sempre é uma surpresa, né, pessoal? Às vezes a gente tá aguardando algo Ela vai lá e anuncia um negócio muito maior do que as nossas expectativas, né? Então, eu acho que ela deve manter esse modo criador E, sei lá, pessoal Inovar muito mais essa questão de serviços Eu acho que a história do GTA VI É, sei lá, mano Pode se passar alguma coisa do Brasil, né? Por que não? Mas eu acho que vai ser difícil Não tenho muitas, muitas, assim, expectativas Muitas opiniões, né, pessoal? No que pode mudar pro GTA VI E a próxima pergunta é do Vinicius Gamer Lipão, o que você achou do BO3? Você acha que pode substituir o BO2 e o MW2? Hashtag Lipão responde Então, pessoal, eu acho que ele não vai substituir O BO2 e o MW2 Porque o BO3 é um jogo Um jogo mais futurístico, assim, né, pessoal? Um pouco mais evoluído nessa questão E vocês podem ver que Atualmente Tá aí o AW, né, pessoal? E nem por isso O BO2 e o MW2 Deixa de... O pessoal tá jogando, tá ligado? Então eu acho que mesmo quando For lançado o BO3 Vai ter muitas pessoas jogando o BO2 E eu acho que não vai acabar morrendo o jogo, né? Então eu acho que não vai substituir não, pessoal Porque é uma outra pegada Outra realidade de jogo E eu tô gostando muito, pessoal Do pouco que eu joguei do BO3 Eu acho que eu tô com umas... Umas 10 horas de jogo, né? Que eu acabei jogando na beta Testando E me diverti demais, pessoal Mesmo Então eu acho que não vai substituir De maneira alguma Ok? A próxima pergunta, então É do Dioguim Hashtag Sou mito Valeu, mano Você é mito, então, né, meu doido? Olha só Quando saiu o GTA V Você já sabia que ia gostar tanto? Com certeza já sabia que ia me amarrar demais Do GTA, porque o GTA IV, pessoal Eu zinei ele umas 3 vezes E eu me diverti demais Eu me lembro que eu fiquei uns 3 ou 4 anos Jogando assim diretão, pessoal O GTA IV Então eu já esperava demais mesmo Do GTA V Só que superou muito as minhas expectativas, pessoal Igual eu falei pra vocês Eu esperava um patamar de jogo Aí quando lançou Foi acima do que eu esperava Então eu acho que O GTA VI, completando a pergunta anterior Eu acho que vai ser mais ou menos isso Eu vou esperar o negócio E quando ser lançado Vai ser mais, né? Espero que sim, né, pessoal? Vamos lá, então Próxima pergunta do Gabriel Oliveira Lipão Qual foi o primeiro jogo que você terminou, né? Que você acabou zirando? Hashtag Lipão Responde E salve Salve, Gabriel Tamo junto E o primeiro jogo que eu terminei, pessoal Foi o Call of Duty 1, pessoal O COD 1 ou 2 Alguma coisa do tipo Eu me lembro que tinha uma missão Mega difícil Eu fiquei, eu acho que Um ou dois meses É, pessoal Terminando, tentando passar essa missão Eu nem me lembro de ter Pesquisado na internet Porque isso já faz muito tempo, pessoal Foi o primeiro COD que eu joguei, né? Porque foi um ou dois Algo do tipo E eu me lembro que a primeira missão A gente ficava numa jaula Meio um negócio de treinamento E o nosso objetivo era fugir de lá, né? Tipo, passar para as outras fases E eu não conseguia passar de lá de maneira alguma E foi muito embaçado E até que eu consegui terminar o COD Me lembro que eu jogava só para me divertir mesmo Até que certo dia eu cheguei lá E estavam os créditos do jogo passando, né? Algo muito louco E se alguém jogou esse COD Se lembra dessa fase mega difícil, né? A fase 1 Me fale aqui embaixo E vamos lá, pessoal Mais uma pergunta do Rickzão Lipão Qual o jogo que você me jogou Era nada de tão bom? Hum, boiola Me jogou uma era nada de tão bom Então, mano O jogo que eu fiquei doido Alucinado E até hoje Eu acho que foi um dos melhores jogos da minha vida É esse daqui, pessoal Olha só Red Dead Redemption Sem dúvida alguma, pessoal Esse daqui foi o motivo De eu ter comprado o Xbox 360 Mano, esse jogo aqui Até hoje Eu penso comigo mesmo Que vai sair alguma continuação, pessoal Tem que sair alguma continuação De Star Dead Esse jogo aqui, sem dúvida alguma Eu recomendo para todo mundo estar jogando Eu acho que todo mundo já jogou alguma vez Esse jogo aqui da Rockstar, né, pessoal? Joguinho de Velho Oeste E tal E até hoje, pessoal Esse jogo, sem dúvida alguma Para mim É o melhor jogo de todos os tempos, né? Red Dead Redemption E Rockstar Lança aí, pô Uma continuação para o Red Dead Todo mundo está aguardando demais, velho jogo E a nossa próxima pergunta, pessoal É do Lucas Oliveira Lipão, pretende fazer séries novas no canal? Pretendo sim, pessoal Com certeza Eu não estou fazendo séries novas, assim Por enquanto Porque nenhum jogo que estou aguardando Ainda foi lançado, né? Mas agora é no fim do ano Lá por novembro, dezembro, pessoal Vai ter muitas coisas bacanas aí Para serem lançadas E com certeza eu vou trazer séries novas Desses jogos, beleza? Eu só não trouxe muitas séries novas Por enquanto Porque não tem nada ainda Que me agrade, né, pessoal? Que foi lançado E... Vamos lá, pessoal Próxima pergunta aqui É do Daniel Silva Lipão Que jogo você espera para 2016? Um jogo que eu espero demais, pessoal Que eu estou mais ansioso Mais não sei Mas do mesmo nível que eu estava para o GTA V É o Mafia 3, pessoal Vocês não tem noção Quem me segue no Twitter Sempre está lendo aí meus tweets Que eu estou simplesmente alucinado Para o lançamento do Mafia 3, pessoal O Mafia 2 Para vocês terem uma noção Eu terminei o jogo em dois dias, pessoal Fiquei no final de semana E simplesmente detonei o jogo Então o Mafia 3 É com certeza um jogo Que eu estou muito, muito, muito louco Para o lançamento dele, beleza? E com certeza vai ter séries no canal, pessoal Aguarda aí Porque esse jogo promete ser Ó, like a dose E pessoal, nossa próxima pergunta É do Miguel Sarmento 7 Olha só a pergunta dele, maluco Lipão Qual é o carro que você mais gosta no GTA V? E mande um salve aqui para Portugal Salve, salve, maluco Tamo junto, Portugal E olha só, pessoal Os Supers, assim, que eu mais gosto no GTA É o Zentorno O Ozzyneres e o T20 Para mim não tem um super melhor do que esses três Só que se for escolher Entre esses três Supers Fica um pouco difícil Eu gosto muito do Zentorno Mas também gosto muito dos outros, né? E depende É muito relativo, pessoal Depende de corrida para corrida, né? Tem algumas que fazer com o Zentorno Fica mais fácil E outras fazer com o Ozzyneres Fica mais fácil, né? Mas, assim, se for para escolher São esses três mesmo, pessoal O Zentorno Ozzyneres e T20 São os melhores Supers, na minha opinião, né? Que eu mais gosto mesmo E a próxima pergunta É da Nai Olha só Por que você não grava H1, Z1 ou Arma 3, mano? Então, pessoal Arma 3 é um jogo Que, na minha opinião, é muito difícil E também é um pouco bugado, pessoal Tipo, leva muito tempo até você conseguir jogar Aprender o jogo E eu não consigo, pessoal Jogar muito bem o Arma 3 E daí eu acho que não ia combinar muito Trazer gameplays para vocês, né? E também é um pouco embaçado Gravar, pessoal Arma 3 Você fica lá Um tempão até conseguir Pegar os macetes do jogo E agora o H1, Z1 Também é um jogo que É muito difícil de estar gravando, pessoal Porque é o seguinte Uma vez eu fui gravar Eu acho que com o Patife e com o Drizzy A gente ficou o final de semana todo Lá jogando Só para a gente conseguir se encontrar no mapa Então, são jogos assim Que são um pouco embaçados Para a gente estar gravando Com muita frequência E o H1, Z1 Eu acho um jogo um pouco bugado Saca? E por isso que eu não Não gravo mesmo Mas porque eu não Não tenho muita paciência, beleza? Para jogar esses dois jogos E a próxima pergunta É do Vini Fanclube do Lipão Olha só Tamo junto, Vini Ele sempre está aqui No Twitter comigo O Vini Macedo Machado, aliás E é o seguinte Lipão Qual foi o seu primeiro console? Né? Hashtag Lipão Responde O meu primeiro videogame, pessoal Foi o Polystation Meu pai acabou comprando Para mim, né? E para o meu irmão O Polystation Eu me lembro que eu me diverti muito Jogando Super Mario Aí tinha aquela pistolinha Que eu acabava jogando Aquele jogo dos patos, eu acho Que a gente tinha que matar os patos, sabe? E tipo, muito louco Aí eu já parti para o PC, pessoal Tá ligado? Nunca fui assim muito fã de console Aí eu já parti para o PC Joguei demais E já veio o Test Drive Igual eu falei para vocês Outros jogos Fórmula 1 Eu sempre fui muito viciado Para jogos de corrida, né? Aí, assim Um dos videogames mais atuais Que eu acabei comprando Foi o Xbox 360, né? Foi assim Um dos meus primeiros consoles Dessa geração Que foi o 360 Aí depois parti para os outros, né? Pessoal E... Vamos lá A próxima pergunta Da Carla, né? Valeu Sempre no Twitter também comigo E a Carla Me perguntou o seguinte Qual lugar você gostaria de conhecer? Então, pessoal Eu tenho um sonho enorme De conhecer os Estados Unidos Assim Los Angeles Nova York Velho Eu tenho um sonho muito enorme mesmo De conhecer os Estados Unidos Também alguns lugares da Europa Tá ligado? Quem sabe um dia no futuro Eu não conheça, né, pessoal? Esses países aí Essas cidades Mas, assim Los Angeles Lá, Califórnia Com certeza É uma das cidades aí Que eu tenho um sonho enorme mesmo De estar conhecendo, né, pessoal? E... É isso aí, então, pessoal Acabou aqui as perguntas Voltou novamente na pergunta do Ritizão E espero que vocês tenham gostado, beleza? Eu tô aqui trazendo umas séries novas pra vocês De perguntas e respostas Aqui pra vocês Sei lá Saberem um pouco a minha opinião Sobre os jogos Saberem um pouquinho mais sobre o canal Sobre mim mesmo, beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam, ó De clicar ali no joinha, beleza? Pra fortalecer E também de me falar aqui embaixo Nos comentários Sugestões Dicas E o que vocês estão achando Dessas séries, assim De perguntas e respostas Beleza, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui Valeu a todo mundo Que deu as perguntas Eu escolhi lá no Twitter E se você não me segue no Twitter Tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então, eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo, beleza? Gang, um abraço do Lipão E... Fui!